Eu não quero demais pra isso! Hora do cacho! Muito impressionante. Atenção! Você só ganhou tempo, velho maluco. É só eu esperar você se transformar. Meus poderes duram tanto quanto os seus. Está claro que não aprendeu nada sobre os Miraculous Hop-Moth. Aprendi o suficiente para derrotá-lo. O fim dos super-heróis che... De maldade, Akuma. Hora de aniquilar a maldade! Te peguei! Tchau, tchau, borboletim!